Fala pessoal, aqui é o Fábio da Bóson Treinamentos e ultimamente eu tenho recebido alguns e-mails e algumas mensagens perguntando por que eu estou produzindo pouco conteúdo, ou seja, por que poucos vídeos estão sendo postados no canal da Bóson e também poucos artigos escritos lá no blog. Algumas pessoas inclusive têm perguntado se eu estou parando de fazer esses materiais, os vídeos e as postagens. E realmente eu estou um pouco devagar na produção ultimamente, mas não, não vou parar de produzir material, muito pelo contrário. Então nesse vídeo eu quero esclarecer um pouquinho o que está acontecendo, por que está devagar essa produção de vídeos e o que vai acontecer daqui a um tempinho. Bom, todo mundo sabe que a situação atual não é das melhores no mundo, por conta da pandemia. Eu, por exemplo, estou trabalhando aqui de forma remota, estou em quarentena já há bastante tempo, mais de quatro meses, mais precisamente desde o dia 17 de março. Então março, abril, maio, junho, julho, já são quatro meses e meio que eu estou aqui em casa fazendo trabalho de forma remota, ou seja, por exemplo, dando aulas remotamente ou atendendo clientes de forma remota. E uma coisa interessante é que pode parecer que assim, estando aqui em casa, sobraria tempo para trabalhar em outros projetos pessoais, como por exemplo o canal do YouTube da Boson Treinamentos. Mas na prática não é isso que acontece. A gente acaba ficando sobrecarregado de trabalho, na verdade. Por quê? Porque a gente tem que fazer tudo. Quando eu estou lá na empresa e, por exemplo, tenho um problema no computador, a gente chama o pessoal do suporte e alguém vem resolver esse problema rapidamente. Quando a gente tem um problema com algum tipo de insumo ou material, a gente acessa o pessoal do almoxarifado e eles fornecem o material para a gente, se tiver disponível. Aqui em casa, totalmente diferente. Se tiver um problema na máquina, um problema de software ou de hardware, eu tenho que resolver esse problema. Ou seja, posso perder horas, por exemplo, se tiver que formatar um computador. Na prática, qualquer probleminha é uma grande perda de tempo. Se queimar uma lâmpada aqui, eu tenho que ir atrás de uma lâmpada nova para poder iluminar o ambiente. Então, na prática, o trabalho acaba ficando sobrecarregado porque a gente acumula funções. E o fato de a gente não estar junto no mesmo local dos colegas de trabalho também influencia nessa sobrecarga de trabalho. E, além disso, eu estou envolvido em dois projetos educacionais que são bastante grandes. Esses dois projetos são a concepção e a modelagem de dois cursos novos para empresas nas quais eu trabalho. Então, numa das empresas, a gente está desenvolvendo um curso grande de desenvolvimento de sistemas web. E na outra empresa, um curso de programação para redes. E são cursos trabalhosos, extensos, bastante grandes, que tomam bastante tempo do meu dia. E, por conta disso, não sobra muito tempo para eu trabalhar em outros projetos, como, por exemplo, escrever artigos lá para os meus blogs. E, além de tudo isso, eu ainda tive um problema de saúde que me impediu de criar material durante várias semanas. Na prática, eu cheguei a ficar internado na UTI por quatro dias, porque foi um problema de saúde grave. E agora eu estou em tratamento. E o tratamento em si também é trabalhoso e acaba atrapalhando um pouquinho aqui nas minhas atividades no dia a dia. Mas eu estou me acostumando, estou me habituando com o tratamento e acredito que em breve vai estar normalizado. Bom, e aí, né? E aí que, em breve, os projetos nos quais eu estou trabalhando devem finalizar. A gente deve colocar em prática esses cursos. E aí vai me sobrar um grande tempo livre para poder trabalhar em outros projetos, como, por exemplo, fazer os vídeos aqui para a Bóson. E assim que eu estiver mais adaptado ou habituado com o tratamento médico, também deve facilitar bastante a criação de material. E a minha ideia é, basicamente, continuar criando materiais para os cursos já existentes na Bóson, criar novos cursos. Então, por exemplo, temos lá cursos que estão meio parados. Cursos de eletrônica, que eu adoro. Gostaria de prosseguir com bastante material. Cursos de UML, Git, por exemplo. A gente precisa também prosseguir nesses cursos e outros tantos. E também quero criar algumas playlists novas de tecnologias que eu acho que estão bastante interessantes e importantes para todo mundo. E, além disso, eu tenho uma ideia interessante, um pouquinho mais para o futuro, que engloba a criação de um novo canal do YouTube para tratar de outros assuntos que não cabem dentro da Bóson Treinamentos. Assuntos ligados à ciência em geral. Física, matemática, química, etc. Então, esse é um outro projeto já vinculado ao YouTube e aos meus blogs que eu devo colocar em prática nos próximos meses, provavelmente. Ou seja, a minha ideia é voltar a produzir grande quantidade de material e, na prática, produzir muito mais do que eu já produzia anteriormente. E isso deve acontecer em breve, porque os projetos nos quais eu estou trabalhando estão mais ou menos a ponto de terminar. Não falta muito tempo. Legal? E também espero que a gente consiga voltar às nossas atividades normais pós-pandemia para poder trabalhar de forma satisfatória na empresa. Dessa forma, para quem me perguntou, podem ficar sossegados. Eu continuo produzindo ainda um ou dois vídeos por semana, que é o que eu consigo produzir atualmente. Ontem mesmo eu coloquei um vídeo de programação em Python aqui no YouTube. Dá uma olhadinha lá, dá uma conferida. Então, eu continuo produzindo um ou dois vídeos por semana e muito em breve eu retorno com a produção de vídeos em larga escala. Vídeos e posts também lá para o blog da Bóson Treinamentos. E provavelmente eu vou precisar da ajuda de vocês. Como? A gente vai trocar a ideia sobre isso um pouquinho mais para frente. Enquanto isso, aproveite para se inscrever aqui no canal da Bóson Treinamentos, se você não for inscrito ainda. E se você já for inscrito, você já sabe, né? Clica no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e ser avisado quando tiver conteúdo novo postado aqui no canal. E não deixe de acessar o website www.bosontreinamentos.com.br para ler os artigos variados sobre tecnologia que eu posto lá. E não deixe de nos seguir aqui nas redes sociais que estão aparecendo em algum lugar aqui da tela. Muito importante que vocês sigam a Bóson Treinamentos nas redes sociais porque isso é de grande valia para a gente. Tranquilo, pessoal? Então é isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.